Isso que o senhor está fazendo é um absurdo, meu pai. O pobre do senhor Felício não tem onde cair morto. As terras são minhas e eu vou tomar posse delas. E ninguém vai poder dizer que eu não fui justo. Estava até oferecendo um bom dinheiro para aquele filho e sair daquilo que é meu. O senhor não precisa daquelas terras. A aguada que ele tem por lá é melhor dessas bandas. O senhor tem um rio que corta a nossa fazenda. Se eu não tomar posse do que é meu, o Felício resolve vender as terras para o Boaners, aí sim, a briga ia ser de outro tamanho. Eu acho que é isso que o senhor está querendo. Não é, meu pai? Estão discutindo de novo. O papai resolveu tomar posse das terras do senhor Felício, Mariquinho. O senhor Felício é uma ova. As terras são minhas, de papel passado. Que história é essa agora, pai? Eu nunca soube disso. Nem eu. Seu Chechel é que veio me alertar que tinha um erro na escritura das nossas terras. E que aquele pedaço de chão que está com o senhor Felício também é nosso. Está tudo lá no registro do cartório. Essa história está muito mal contada. Seu Felício já morava naquelas terras quando o senhor chegou aqui, não morava? Morava porque chegou, tomou conta e foi ficando. É. Ele não tem a escritura das terras. Nem comprou aquelas terras de ninguém. Nem ninguém deu aquelas terras para ele. Cara, aquelas terras são minhas. Está tudo lá no papel escrito, preto no branco. E o senhor só se deu conta disso agora, pai? Porque seu Chechel só percebeu o erro agora, diabo. Que culpa tenho eu? Me diz. É. Esse erro pode mesmo ter ocorrido, meu pai. Mas daí o senhor querer tomar as terras de um pobre diabo como seu Felício. Que não tem nada nessa vida. A não ser aquele pedaço de chão. É. Isso não se faz, pai. Afinal de contas, vocês dois estão de que lado? Amigos? Bom, Tobia. Agora o que você está mais, Carmo? Pega o meu compadre e vai lá para casa almoçar. E não precisa voltar mais hoje, não. Você pega seu cavalo e vai lá para o Dália. Eu sei de alguém que está lá e vai ficar muito feliz em ele ver. Rapaz, não sei não. Estou muito preocupado com essa história. Está certo. Está certo. Mas eu não quero saber de ninguém indo lá no Justino tirar a satisfação. Está me entendendo? Nós vamos resolver tudo e vamos resolver ali, ó. Os conformes da lei. Está certo. Vamos escutar o teu padrinho, Tobia. E tem outra coisa. Não tem que botar medo nas mulheres lá de casa, não. Vocês vão dizendo para elas que o compadre está aqui, está cuidando desse assunto todo. Que elas não carecem de ficar preocupada, não. E muito menos de ter medo. Vocês estão me entendendo bem? Está certo. Eu estou mais aliviado agora, compadre. Pronto. Então, compadre. Desculpe o incômodo. Nem me fala essa palavra, hein, compadre. Incômodo de quê? Dos amigos são para essas coisas. Enté, então, compadre. Muito obrigado. Vai, compadre. Vai, até, padrinho. Enté. Homé. Senhor. Chega aqui. Chega, chega. Você não me desgruda dele. Não vai me deixar o Tubinha fazer besteira. Pode deixar, Corona.